Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, antes de começar o vídeo eu quero dar dois avisos para vocês que é o molde desse desenho vai estar aqui embaixo para vocês poderem usar, imprimir e usar da forma que vocês quiserem e o segundo é que esse vídeo vai ser cortado em três partes, então essa primeira parte vai ser a cor mais clara, a branca e as outras duas partes vão estar em outros vídeos que eu vou lançar amanhã e depois de amanhã então não se desesperem, vai ser bem rapidinho, amanhã o segundo já está no canal para começar então a gente vai usar o kit Ecolapse dessa vez, eu posso fazer esse vídeo com outros kits se vocês quiserem eu faço assim sempre aqui para vocês, então vocês já estão acostumados, mas eu queria deixar mais claro assim para que vocês conseguissem ver melhor, a primeira coisa que eu faço é usando a cor areia desse kit é dar uma camada bem leve no croquis nas partes que a pele está aparecendo depois com o mesmo lápis areia eu venho passando nas partes que eu quero fazer o sombreado para que o sombreado serve nesse caso? porque ele dá profundidade para o desenho, ele deixa o desenho menos chapado menos retão na folha, sabe? o sombreado dá aquela sensação do desenho estar tridimensional então por isso que é importante fazer, deixar o desenho com aspecto mais bonito e para fazer isso, como vocês podem ver aí no vídeo, eu vou passando nas partes que estão para trás por exemplo, aí nessa parte eu estou pintando atrás ali do braço, onde fica atrás do seio então nas partes de dentro do corpo, né? que basicamente estão com mais profundidade porém eu também vou dando uma contornada em todo o croquis no geral então eu faço, por exemplo, no braço eu faço nas duas partes, na parte de fora e na parte de dentro porém a parte de dentro eu ponho com mais pressão e eu deixo um pouco maior esse sombreado e na parte de fora eu só faço um contorno mesmo ali na nossa linha do nanquim vou fazer também a parte ali do seio, vocês vão ver eu decidi pintar um sutiã ali para ela depois mas ali nessa parte é importante vocês verem que para baixo, na parte da costela vai ter sombreado também, porque o seio ele está volumoso, ele está para frente então ele faz sombra no que está profundo, que é a parte ali das costelas porque nesse caso a nossa modelo é bem magra então o que a gente vai fazer? vai fazer todo o sombreado dos seios, que basicamente é ali, né? aquela parte do colo, que é super bonita e vamos fazer ali também na barriga na barriga o que eu faço? eu faço na parte de baixo, no oblíquo ali perto da virilha vou dando profundidade para dentro do desenho e na parte da costela para a perna, que é o que eu mais faço porque normalmente os croquis tem as pernas aparentes, né? a pele aparente a parte ali da barriga está sempre coberta por alguma roupa não sei o que você vai fazer, né? um croquis de biquíni eu faço exatamente isso que eu estou fazendo ali no vídeo na parte de fora do croquis, né? na parte das laterais, de fora para dentro eu deixo mais escuro e na parte de dentro, ali na parte da virilha a próxima virilha também aí eu vou descendo essa profundidade deixando uma fresta branca sem pintar no meio branca não, porque ela está com a camada de baixo mas ela fica uma fresta então basicamente, gente, eu vou pintando as bordas mas as partes que estão para dentro do croquis que é no meio da perna vai estar maior do que a parte de fora e a parte de fora ali que é a parte da bunda também gente, é muito difícil eu explicar falando é mais fácil vocês ir olhando por isso que os desenhos são muito no olhômetro porque você vai vendo aí o que eu vou fazendo e vai reproduzindo eu aconselho vocês a ir fazendo ao mesmo tempo que eu depois que eu fiz todo o sombreado com o mesmo lápis eu venho com o lápis rosa desse mesmo kit que é a cor rosa claro e venho literalmente contornando nessa parte que eu vou contornar todo o croquis todas as linhas que eu fiz de nanquim eu vou contornar eu também vou dar uma entradinha para cima do sombreado eu vou fazer, gente, como se fosse um esfumado mesmo é muito parecido com um degradê eu vou dando a cor clarinha depois eu dou a cor média e depois eu venho com a cor mais escura batendo, né, finalizando para que fique esse degradê bonito para trazer essa tridimensionalidade que a gente quer então, basicamente, como eu disse eu vou contornar todo o croquis e algumas partes que eu acredito que sejam mais profundas eu entro um pouquinho mais então eu pinto um pouquinho mais que é ali no meio das pernas embaixo dos seios, nas costelas embaixo ali das axilas um pouco na parte do braço ali na parte de dentro do braço quando eu falo de dentro, gente eu estou falando da parte que está para dentro do croquis, né que está em contato com o corpo, né não é as laterais para fora então, é basicamente isso, gente é muito rápido vocês me mandaram alguns comentários lá no Instagram falando que tem dificuldade eu espero ter sanado a dificuldade para vocês existem outras técnicas de desenho de como pintar um croquis mas essa, particularmente, é a que eu mais gosto nesse caso, eu não fiz os detalhes do rosto porque eu vou vir com um vídeo só do rosto e eu queria que esse vídeo ficasse bem rapidinho mesmo para que vocês pudessem ir fazendo junto comigo e não tomasse muito tempo de vocês como eu disse, amanhã tem vídeo também da cor bronzeada e depois eu trago uma opção negra gente, quero dizer também que a humanidade tem diversas tonalidades de pele existem inúmeras tonalidades de pele até inclusive agora a Rihanna acabou de lançar uma coleção com 40 cores de base e eu estou só trazendo algumas opções, tá gente existem outras tudo vai depender do que você quer desenhar como você quer desenhar ou da cor que você quer fazer então é isso, espero que vocês tenham gostado não se esquece de escrever, de curtir, de comentar e principalmente de compartilhar, gente eu quero muito bater 5 mil inscritos até fevereiro eu conto com a participação de vocês para isso eu sempre digo aqui que o número não é importante que eu me importo mais com os comentários de vocês em estar ajudando com vocês e que eu me preocupo mais com a qualidade dos meus inscritos do que com a quantidade mas, enfim, queria muito e espero, conto com a ajuda de vocês um beijo e a gente se vê amanhã, então tchau